DNA Kizomba Depois, quando chegaste a Angola, apresentas esse disco, já percebi que tem duas edições, uma de França e outra de Angola. Exatamente. Eu não estava com aquela ideia... Muito crente. Eu acreditava muito nesse disco, porque eu via que a Angola vendia 5 mil cópias na Praça da Independência, uns músicos vendem 10 mil cópias, eu disse, eu vou levar só 2 mil. Essas 2 mil, eu até lembro-me que pedi um adiantamento no salário para lá se pode adiantar dois meses. Mas dois meses no salário, por favor. Também como era um gosto sério, eu falei, esse cara também não vai fugir. Adiantou-me lá, consegui tirar as 2 mil cópias, levei para Angola essas 2 mil cópias, pedi umas feiras de um mês. Na minha terra vende-se 5 mil cópias ou 10 mil cópias em um dia. Eu disse, eu tenho um mês para vender 2 mil cópias, isso é fácil. Lá cheguei, fiz a promoçãozinha, aquela que para mim já era grande promoção, porque eu apareci logo em dois programas televisivos, para mim era TPA2, TPA1, mais ou mais. Eu disse, aqui está, todo mundo viu. Mas há uma particularidade, tu querias ser sempre entrevistado. Eu queria, era importante isso. As pessoas tinham que poder explicar, as pessoas tinham que saber de quem era a música. e depois as pessoas achavam estranho, mas olha, mas ele não fala como canta, isso é estranho. Depois é que fui explicando o porquê. Eu cheguei em Angola no dia 19 de novembro de 2009, e vendi no dia 26 de dezembro, obviamente 200 cópias. 200. Só 200, das 2 mil que levavam. É, 200 cópias. Depois começou a chover, isso é muito azar junto. Lá o pessoal da Praça da Independência, disseram, vamos aqui aguentar o barulho, como a gente diz em Angola, vamos aqui aguentar o barulho com a cultura, depois voltar a vender amanhã. Muito obrigado. Depois também as filhas do Cota Lisboa Salles, a pessoa te conhece, tranquilo, vai lá. As pessoas que compraram no dia 27, são as mesmas que compraram no dia 26, só foram lá para saber, será que ele está lá de volta, queria só comprar mais um disco para minha tia, ou outro disco para minha mãe. As pessoas que compraram primeiro, gostaram. O difícil era fazer com que 2 mil pessoas gostassem. Gostassem. Acho que vendi um bocadinho mais, acho que vendi para aí 300. Sem discos a mais. E o que é que aconteceu depois? Das entrevistas? As músicas antes das pessoas, as pessoas primeiro tem que olhar para ti e depois tem que ir gostando. Isso é um processo, eu não sabia disso. Isso nem aparecer aqui, cantar uma vez no programa do Pedro, e está resolvido. As pessoas tem que ir a um trabalho, a um processo longo, senão todo mundo, seria fácil para todo mundo. Sim. Então esse mês acaba, eu ligo para o meu patrão e digo, posso pedir, por favor, só mais 15 dias? Quando pedi estes 15 dias a mais, eu senti logo o que ele disse, para esse gajo foi. Esse gajo não volta. Quer dizer, não viste a expressão dele, mas sentiste? Pedi esses dias a mais e nunca mais voltei. Porque para mim, aquele disco tinha que funcionar. Mas deixei tudo na Bélgica, deixei filhas, as minhas filhas na Bélgica. Minha mãe não percebia, mas que maluquice, não é possível, mas que irresponsabilidade. Tuas filhas estão lá, tu tens que voltar. depois eu fui, eu levei, sabes quanto tempo levei para vender as 2 mil cópias? Quer dizer, nem digo vender as 2 mil cópias, porque depois também fui oferecendo muitos discos. Exato. Para promoção. Era importante oferecer. havia também alguns amigos que disseram, passa-me lá, uma caixa, uns 10 discos. Eu só dava. E assim os discos foram depois de por aí quase um ano. É um grande sofrimento para um artista. Mas, para mim os resultados, chegou uma fase que eu já nem sequer estava a olhar para os discos. Eu estava a olhar para as pessoas. Quantas pessoas faltam? Então e os espetáculos? Exatamente. Angola tem aquilo que a gente chama as casas noturnas, onde tem música ao vivo. Tem o Miami Beach. Naquela época tinha a terça festa, quarta quinta do Caralho Show, quinta dos famosos, sexta de cena, mais das quantas. Eu estava de segunda a segunda em todas as casas. Mas como é que eu fui? Comecei com o Miami Beach. Fiquei lá para aí uns 2 meses. As pessoas sabiam que o domingo tem um novo músico C4P de Bram Flar. Quando eu senti que as pessoas já iam para o Miami para ver o C4, deixei de ir ao Miami, fui para o Bahia. Ok? Uma estratégia. Exatamente. As pessoas depois, o C4P nunca mais, ele agora vai muito no Bahia, as terças-feiras. Então vamos lá. Acabei de dar uma temporada, as pessoas depois, quando eu vi que as pessoas já cantavam as minhas músicas promocionais, saí. Fui já para uns guetos. E assim os discos foram terminando. E o teu nome também foi crescendo. Foi crescendo. as pessoas. E uma coisa que foi, para mim foi das coisas mais lindas que aconteceu naquela fase foi que, primeiro houve, houve, houve uma fase da Expo. Expo, acho que foi 2010. Muitos músicos angolanos foram. Os maiores. Ficaste sozinho em Luanda? Eu disse, eu estou sozinho. Eu disse, não podia, não podia esperar melhor. Eu tenho aquele novo músico, caiu o C4P do Bahia, convida o gajo, então. E eu estava sempre disponível. Acho que eles ficaram, aquela Expo, demorou para aí uns três meses ou dois meses, não sei. Demorou um bom tempo, tempo suficiente. Para quando eles voltaram aí e encontraram o fenômeno. Encontraram o fenômeno. As pessoas cantavam, Afonso Quintas, e disse, para esse gajo aqui, naquela fase, naquela fase, uma história muito, muito interessante. Muito interessante. Porque esta capa aqui já é do Afonso, já é do Afonso Quintas. Ou seja, eu não tenho a capa original. Ou seja, a primeira edição. Muita gente não tem. Nem eu tenho. Acredita. Eu também só queria que os discos fossem. Exato. Eu quando cheguei, fui ter com duas pessoas. Fui ter com o Republicano, que é agora o comando lá no sistema todo da música. mas antes, ou mais ou menos na mesma fase, fui ter com o Afonso Quintas. Mas sozinho? Sozinho. Porque, agora tem o Afonso Quintas. Além de ter uma casa, uma casa de, uma produtora. Tem uma loja de músicas. Tem uma loja de música, mas também tinha um programa de rádio de maior audiência, que é a Rádio Luanda. O programa do Afonso Quintas é o Viva Noite. Aquele programa, tua música passa lá quatro vezes, tu és uma estrela. Tinhas que entrar aí. Eu vou ao Afonso Quintas. Afonso Quintas, eu gostava muito de coisas, lançaram o meu disco. Mas qual o disco? Eu disse, nesse momento, está complicado, mas vem lá. Vem lá para isso. Agosto. Estávamos em março. Agosto. Agosto. O meu pai leva-me ao republicano. O republicano, está aqui o meu filho. O pessoal olha para alguém, para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu vi que ele não estava mesmo interessado, nem sequer conhecia o disco. Eu estava olhando para a Cota Lisboa. Estou agora nesse momento a trabalhar dos músicos. E o Lisboa Santos é uma referência da música angolana. Exatamente. O republicano disse, Cota Lisboa, esse momento está um bocadinho complicado. Estou agora a produzir, a lançar o disco do Walter Ananás. Walter, você até conhece essa história. Walter Ananás, Nicola Ananás. Não vai dar agora. Não vai dar. Mas continua. Continua. Estás aí bem. Continua. O meu pai ainda tentou insistir. Está bom. Vamos embora. Não tem como. Então foi aí que eu comecei a fazer as casas todas, todos os dias. Eu peguei alguns discos, depois de fazer assim, eu cantava numa casa noturna, entregava-se, metia uma amiga minha que vendia os discos, para estar aqui à venda. Eu cantava-lhe muitos discos que estão à venda ali. Assim que eu fazia. Depois um amigo meu, Aires Francisco, um grande amigo meu, disse para C4, por que não pegas alguns discos? Tem as casas, as lojas, deixa ali, deixa ali, sei lá, 50 aqui, 50 ali. Uma caixa aqui, uma caixa ali. Ou 100 aqui, sim ali. Tu acreditas que as casas não queriam receber mais de 20. Não, dá aqui 20, tá bem, vamos tentar vender. Ah tá bom, não tem problema. Assim era. É para eu, quando começo a promover, as pessoas começam a comprar o disco. Havia um disco nas casas, e eu também vendia, vendia também quando cantava. Chegou uma fase, que os discos começaram a acabar. e no meio da Angola, do Afonso Quintas, vendiam muito mais. Também as moças lá do C4, as moças lá das vendedoras, também eram as minhas amigas. Então quando chegassem para alguém, olhassem esse disco, é para o gajo, o gajo, o gajo, o gajo. Então eles baixavam. Quando os discos acabaram no Afonso Quintas, eu comecei a ir buscar nas outras casas. Desculpa, se não estão conseguindo vender, tá bom, ainda não tem o tio Deiro aqui, mas dá depois. Então pegava e levava para o Afonso Quintas. Então, quando os discos acabaram mesmo, o que é que eu dizia nas entrevistas? Olha, o disco por acaso, já não há discos nenhum, só no meio da Angola, no Afonso Quintas. Já não havia em nenhum sítio, nem no Afonso Quintas. Mas era a única forma do Afonso Quintas sentir que havia uma demanda. Exato. Então eu disse, olha, não, está tudo no Afonso Quintas, na AQ, na AQ, está tudo lá. As pessoas diziam para lá, como é que não tem disco do C4 Pedro? Não, não tem. Mas ele disse que coisa, as pessoas na rua, mas C4 Pedro, já não tem no Afonso Quintas. tem sim, ele está a guardar, pede, sou bem, vai te dar. Então as pessoas iam sempre, as minhas mudas lá, começaram a avisar o chefe, para a chefe. Estava a pedir muito. Mas esse disco do C4 Pedro é mesmo bom. É para a C4, mas já me disse, liga para mim. Vou lá andar, o C4, eu assim, então, está a ver que as pessoas, parece que o disco está começando a tocar um pouco, não é? Mas agora, tipo, vamos editar essa música, esse disco, essas coisas já tem, para mim não serve para nada. Disse-me a C4, é uma música, no álbum do meu pai, chama-se Da So. As pessoas não se aperceberam que essa música está aí, etc. Não se aperceberam como não, essa música não toca. como é que é essa música a cantar? Que me encosta de lado, chama-me o nome, me arrasta no canto, me puxa no braço, fecha os olhos, me agarra no pescoço. Da So. Da So, da So, do jeito que eu cunha, da So. Essa música foi o grande hit. Grande hit. Mesmo depois do disco estar cá fora. Exatamente, o que é que se passa? De repente comecei a ouvir essa música, dá-se a tocar na rádio, na Rádio Luanda, do Afonso Quintas, o programa do Afonso Quintas. Essa versão? Não, esse disco não estava feito, ele não estava, ele não tinha nada, mas ele pegou só naquela música, e começou a tocar, para testar, para ver, ele também queria ver como é que as fãs haviam de reagir. Ele começa a tocar, aí está a C4P, a música acaba, depois havia um jingle que dizia, toca de novo, ele tocava, as fãs ligavam, o C4P, como é que a tua música está a tocar, está a tocar aonde? Eu também, corria logo para ouvir. A música pode ser nossa, mas quando está a tocar na rádio, a cena é diferente. É outra coisa. Parece que a música nem é tua. Eu fiquei logo a sentir a cena, houve um show em Angola, foi o Festi Paz. Era aí onde eu queria chegar. Foi no Festi Paz. quando aconteceu esse show, no pavião da Cidadela, o Afonso Quintas diz ao Pedro Reprigando, Reprigando, põe lá aquela música, mas fala-me uma música sem 4P. É para cantar um bocadinho lá, uma música. Eu vou para essa cena, e canto duas músicas. Dúmeras. I want to be happy, bring me to your place, cause I wanna be there. Essa é uma terceira música, canto essa música, a música é em inglês. Naquele país, as fãs não estão muito ligadas ao inglês. Agora está um bocadinho mais. Mas quando o Afonso Quintas viu toda aquela malta a cantar, happy, happy, ele disse, ah não, isso aqui, alguma coisa está a acontecer aqui. E depois canto a música da Sol. Foi o delírio. Eu quando saí do palco, ele olhou para mim e disse C4. Foste. E não demorou nada. Uma coisa que eu não sabia, é que depois do Republicano, na fase da promoção, alguns canais muito rígidos lá, internacionais, a publicidade passou por que o Republicano estava apoiado por detrás. Quer dizer, eles começaram a sentir o peso, o peso do nome sendo a crescer, começaram já a criar parceria. Tentáculos. E depois deste show, a carreira mudou. E passas a ser um artista da L.S. Republicano. Exatamente. O Republicano falou com o Afonso Quintas, eu disse, Afonso Quintas, tu também, shows é comigo mesmo, se quiseres, esse disco pode ser até, o disco Lágrimas, não tem problema. Eu gostava de assinar o contato com esse músico. Não, tranquilo, tu também tem mais coisas, mas quando eu tiver alguma cena, não podes me cobrar, obviamente. Uma parceria. Uma parceria. Então assim as coisas foram avançadas. Depois ganhei o prêmio de revelação do ano, ganhei o prêmio de revelação. E que ano é que estávamos? Estávamos em 2011. Mas nesse disco não estás sozinho. Na Bélgica, eu tenho um irmão mais novo, o Leo Sain. Ele por acaso vivia em Portugal, quando eu vivia na Bélgica. Grande produtor. Um mundo assim, já era humildinho, mas já era um gajo assim, com muita vontade de tocar. Obviamente, a parada dele era muito mais R&B. Ok? Então ele, na primeira versão, tem a cara dos dois. Enquanto eu fazia a promoção, falava, tem o meu irmão que está a vir aí, o meu irmão está a vir aí, vocês vão ouvir o meu irmão, o meu irmão dá cabo daqui, dá cabo desses dois músicos que estão aqui. Então, quando Afonso Quintas disse, vamos tirar essa copa, eu disse, vamos tirar essa copa, mas como, teu irmão não está cá, não podemos estar a vender um peixe que não existe. Falei, então, mas é o seguinte, vocês podem não meter a cara do meu irmão mais uma coisa, tem que manter Brother Lisboa Santos, e tem que meter foto dele em algum lado. Por isso é que tu vejo, essa foto está aqui, tirou-se da internet, isso é que está aqui. Por isso é que tu vejo que não tem grande qualidade, porque eu obriguei a meterem a cara do Liu Senha. DEN YAKI ZOMBA